O que o trabalhador pode fazer se uma antiga empresa não depositou corretamente o dinheiro do seu fundo de garantia? Ao vivo, nós vamos ter uma aula disso aqui com o nosso querido Oliveira Júnior. Oliveirinha, qual é a recomendação para que o trabalhador não perca esse direito, não perca dinheiro? Bom dia! Bom dia, Divaldo. Bom dia a você que acompanha o Cadeia Neles. Quem vai dar aula não sou eu, não é o doutor André Araújo Molina, que é juiz do trabalho. Nós estamos aqui na TRT porque houve uma alteração na legislação. Antigamente, o trabalhador que não recebia esse fundo de garantia, ele tinha um prazo de até 30 anos para resgatar, para entrar na justiça, na justiça do trabalho e receber esse dinheiro. Agora, esse prazo diminuiu para cinco anos. E sabe quando termina a data para recorrer agora esse ano? Dia 12 de novembro, na próxima semana. Por isso, o doutor André vai explicar para o trabalhador que está assistindo o Cadeia Neles sobre a importância desse prazo, né doutor? Houve uma alteração e o prazo desse ano termina dia 12. Bom dia! Sim, bom dia! Exatamente! A lei dizia que o trabalhador tinha 30 anos para cobrar o fundo de garantia que não era recolhido. Então, quem trabalhasse 20 anos em uma empresa e nunca teve fundo de garantia recolhido, ele podia entrar com uma ação cobrando os 20 anos. Acontece que o Supremo Tribunal Federal resolveu agora, em 2014, que este prazo reduziu para cinco. Só que os cinco são contados a partir da decisão, que foi de 2014, novembro de 2014, que vence agora, semana que vem. Então, na prática, se alguém que ainda está trabalhando, mas a empresa não recolheu em 2010, ele tinha 30 anos para entrar com a ação, estava muito tranquilo. E agora, este de 2010 que não recolheu, ele tem até semana que vem sobre pena de perder esse valor. Ou seja, quem não recorrer, não tiver um advogado, entrar com a petição aqui no Tribunal do Trabalho, vai perder esse direito? Vai perder esse direito. Isso é muito importante. Tem muita gente que não está sabendo disso. Então, procure seu advogado de confiança. É uma ação muito simples e ela precisa dar entrada até semana que vem. Porque se deixar o prazo passar, vai perder muitos anos de fundo de garantia. O trâmite, qual é, doutor? Deve procurar o advogado para ele entrar com essa documentação? Ou o trabalhador pode procurar, por exemplo, uma defensoria pública? O trabalhador pode procurar, sim, defensoria pública, pode procurar, sim, o escritório, o modelo das universidades, né? E também o advogado de sua confiança. Nesses casos, normalmente, o advogado acerta com ele uma porcentagem do que vier a receber. É uma ação muito simples que o advogado, em um dia, consegue elaborar e dar entrada nela. Agora, importante para a formulação desse processo, a juntada ali, documentos, né? Carteira de trabalho, os comprovantes que ele trabalhou nesta empresa. Exatamente. São dois documentos essenciais. A carteira de trabalho e o extrato do fundo de garantia, que pode ser retirado na Caixa Econômica Federal, a qualquer instante, para comprovar que em alguns meses ou algum período não houve recolhimento. Em alguns casos, a pessoa, o trabalhador, que é correntista da Caixa, pode ter acesso a esse extrato até pelo aparelho e telefone celular. Não, sem dúvida nenhuma. Hoje, o acesso a essa informação está muito facilitada. Até quem não tem conta na Caixa com o cartão cidadão, que se recebe Bolsa Família Benefícios, você tira esse extrato do fundo de garantia em qualquer terminal da Caixa Econômica. Prazo final, então, dia 12, semana que vem? Semana que vem. Então, tem que dar entrada até semana que vem. Se conseguir dar entrada até dia 12, o processo tramita muito rapidamente na Justiça do Trabalho e em poucos meses a gente vai estar recebendo esse valor. Obrigado pelas informações, doutor André Araújo. Portanto, uma notícia importante, hein, Edvaldo? Tem muito trabalhador que tem dinheiro pra receber do FGTS, que às vezes tá numa conta lá que ele não sabe, e esses que têm direito e viram no extrato que a empresa ou as empresas nas quais ele trabalhou não fizeram o depósito, tem até o dia 12 pra recorrer, não tem mais como ir na empresa, tem que pegar o advogado, vira até o TRT, dá entrada na documentação pra não perder esse direito. Ok, Edvaldo? Verdade.